O Dia Nacional do Engenheiro, comemorado anualmente em 11 de dezembro, foi lembrado pelo deputado José Milton Schaeffer. Só em Santa Catarina são mais de 66 mil engenheiros cadastrados e 15 mil empresas de engenharia atuando em diferentes setores. O engenheiro é, acima de tudo, um criador de soluções para melhorar a vida das pessoas. É isso que eles fazem no dia a dia. Seja o engenheiro mecânico, eletricista, civil, engenheiro agrônomo, ele se inspira sempre na habilidade, na criatividade para desenvolver projetos que venham facilitar a vida da pessoa. Isso principalmente se deve pelo fato de ser uma das primeiras profissões regulamentadas no Brasil. Isso foi em dia 11 de dezembro de 1933. Por isso que foi adotada essa data para comemorarmos o Dia do Engenheiro, de todos os engenheiros. Então, são um número bastante elevado, são 66 mil profissionais registrados no CREA de Santa Catarina, que atuam aqui no estado de Santa Catarina, e também mais de 15 mil empresas de engenharia. E fazem um trabalho muito importante para a infraestrutura do estado de Santa Catarina, assim como a manutenção dessa infraestrutura. Então, é realmente importante se valorizar as engenharias. Legenda Adriana Zanotto